O etnocentrismo é uma forma de cultura, mas na verdade é a supervalorização cultural. É quando um grupo supervaloriza a sua cultura em detrimento da cultura do outro. Ele passa a ver o outro não como o alter, o diferente, alguém que possa agregar valores para ele. Aprendizados para ele, mas ele vê o outro como alien, alguém que ele precisa rejeitar, alguém que precisa ser segregado, separado do seio da sociedade. Certamente vocês já ouviram falar do sistema nazista, do partido nazista, do nazismo em si. O que foi o nazismo, o horror que ele gerou. Ele engendrou várias formas de exploração. Tanto a exploração física, a tortura física, como também a tortura e a violência imagética. A violência do imaginário, a violência das mentalidades. Para entendermos o que foi as ascensões, tanto dos governos totalitários como autoritários, nós temos que perscrutar o que estava ocorrendo na sociedade mundial. Primeiro, nós temos o gênese das insatisfações em relação à realidade com o surgimento do capitalismo depois da Revolução Industrial, no término do século XVIII, na Inglaterra. Com a Revolução Industrial, nós temos a divisão do trabalho nas fábricas e a exploração exacerbada do operário. O ápice dessa exploração ocorre no século XIX, em que o burguês não se reconhece mais como um nobre, ele busca uma identidade, ele se tranca no seu santuário e ele acaba sendo excluído até mesmo da sociedade. Ele se auto exclui da sociedade, porque ele percebe que o outro o ameaça e que ele precisa estar separado, segregado do outro. O fato é que a exploração gerada pelo capitalismo atinge o seu mais alto estágio e isso vai gerar insatisfação generalizada no meio do operariado. Para ratificar a existência de luta de classes, várias teorias vão surgir no século XIX, como, por exemplo, o socialismo científico, o socialismo utópico, o anarquismo e tantas outras correntes que vão criticar a exploração capitalista. O exemplo do socialismo utópico é que haveria a possibilidade de se gerar uma sociedade igualitária em que todos poderiam desfrutar dos bens de uma forma semelhante e não haveria mais uma classe sobre a outra. Essa teoria é chamada de socialismo utópico porque os seus teóricos não davam uma base científica para alcançar esse estágio de harmonia plena. O socialismo científico surgiu com Karl Marx, que era um filósofo alemão, e o seu amigo, que também era um estudioso da sociedade, Friedrich Engels. Ambos vão estudar a evolução do capitalismo e em que ponto ele destruiu aquilo que era essencial no ser humano. Karl Marx é estudado de uma forma errônea até hoje. Nós aprendemos nas escolas, nas universidades, o Marx reduzido. É um reducionismo das obras do Marx. Por quê? Foi a partir do século XIX que Marx, no término do século XIX, que Marx começa a ser estudado, mas só pelo viés econômico. Os intelectuais das nações mais ricas começam a ler Marx para entender como é que funcionava o capitalismo. E, dessa forma, eles poderiam gerar uma evolução maior, uma exploração maior também, e tentar conter as rebeliões e os descontentamentos. Assim, esses estudos não tiveram uma preocupação com o ser humano, e sim no desenvolvimento econômico. Como é que os empresários deveriam agir para atingir o maior sucesso no campo do empreendedorismo? Marx, quando iniciou seus estudos, buscou, na fonte clássica de Aristóteles, as suas respostas. Aristóteles foi o primeiro filósofo a estudar a essência, a essência e as potencialidades das coisas. Segundo Aristóteles, tudo tem uma essência e pode adquirir formas diferenciadas, que são as suas potencialidades. Marx utiliza-se dessa teoria de Aristóteles e diz o ser humano também tem uma essência, e essa essência não pode ser destruída. Ele pode adquirir várias potencialidades, várias formas, vários jeitos de se fazer determinadas coisas. Mas ele não deixa de ser aquilo que ele é. A sua essência é uma essência coletiva. O ser humano é ontossossetário. Ele sempre está ligado ao outro. O capitalismo, segundo esse filósofo afamado, destruiu, ou melhor, tentou destruir a essência humana, que é uma essência coletiva. E gerou o imaginário do individualismo exacerbado. Esse individualismo exacerbado gera também a alienação. A alienação, segundo Marx, é a frustração. O ser humano se sente frustrado e vazio por não conviver mais com o outro. Essa é a teoria essencial de Marx. É buscar aquilo que é próprio do ser humano. Outra teoria que surge no século XIX é o anarquismo. O anarquismo, diferente do socialismo, do comunismo, que é a fase final do socialismo, diz que o ser humano tem a sua evolução subjetiva. Dessa forma, seria impossível que todos os operários se reconhecessem explorados concomitantemente. Porque cada indivíduo vê de uma forma a sua situação. Há vários pontos de vista para uma mesma realidade. Esse era o ponto de diferença entre o socialismo e o anarquismo. O desenvolvimento do capitalismo se deu de uma forma natural e vai gerar o que esse desenvolvimento? Uma busca constante de poder. Todas as nações queriam enriquecer. A Alemanha e a Itália foram nações que se unificaram tardiamente. Então era necessário que essas nações corressem atrás do prejuízo. Porque a Inglaterra já tinha saído como a primeira nação industrial do mundo. Era necessário, então, que essa corrida fosse cada vez mais constante. E que essas nações adquirissem uma experiência que as outras nações já tinham em relação ao capitalismo. O surgimento do nazismo. Essa corrida em busca de poder vai gerar a ascensão de governos totalitários e autoritários. Totalitários porque eles queriam centralizar tudo na figura do governante. E autoritários porque eles reprimiam todo elemento que era contrário às ideologias dominantes. O nazismo representa um desses governos totalitários na Alemanha. Porque nós tivemos vários. No caso do Brasil, esse momento foi representado pelo ditador Getúlio Vargas. Que, aliás, era um amante do modus vivendi alemão. Ele vai querer copiar o governo totalitário e autoritário alemão. Os governos autoritários e totalitários surgem depois da quebra da Bolsa de Valores em Nova Iorque. Nós sabemos que a crise do capitalismo foi acentuada com a quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, já nesse momento, eram os maiores credores do mundo todo. E isso vai gerar desemprego, vai gerar até mesmo desespero nas outras nações que dependiam do capital estrangeiro, no caso, o capital dos Estados Unidos. O Brasil dependia diretamente do capital norte-americano nesse momento. Os Estados Unidos compravam o nosso café. Depois da crise, os Estados Unidos não compraram mais o nosso produto, considerado secundário. E o nosso café, então, ficou nos portos e teve que ser queimado. Isso gerou desemprego, gerou um déficit para a nossa economia e o desespero foi generalizado. Essa situação mostrou que o capitalismo estava em crise e que não tinha dado certo. Só que era necessário não permitir o desenvolvimento do socialismo, porque em 1917 houve a Revolução Russa, que implantou o sistema socialista contra o sistema capitalista. Assim, a saída foi o surgimento, a ascensão do governo autoritário e totalitário. Os governos autoritários e totalitários queriam destruir a democracia, vista como um perigo naquele momento. Já que o mundo estava em crise, era necessário centralizar o poder na mão de representantes fortes. E era necessário também acabar com a desfragmentação do poder representada pelos vários partidos que existiam dentro das nações. Era necessário criar uma ideologia de harmonia entre as classes, para que os operariados não se unissem e assim não implantassem o governo socialista, que era o governo da Revolução Russa, imposto pela Revolução Russa. O populismo foi a base do sucesso desses governos autoritários. Era necessário falar a linguagem do povo para chegar até o povo. Era necessário fazer com que o povo esquecesse das suas condições sociais precárias e atendesse os apelos inflamados, apaixonados do governo. Assim, os interesses particulares começaram a ser propagados como interesses coletivos. Um exemplo disso são os discursos que Getúlio Vargas fazia em cada dia do trabalhador. Ou seja, todo ano ele realizava um discurso falando bem do trabalho no dia do trabalhador, dia 1º de maio. O populismo, portanto, foi o elemento sine qua non para que o povo pudesse ser persuadido, manipulado por esses líderes carismáticos. Vamos ver agora o trecho do filme O Gabinete do Dr. Caligari, que mostra esse ambiente sombrio que começa a ser formatado na sociedade alemã. O Gabinete do Dr. Caligari, que mostra esse ambiente screen o interesse do filme O Gabinete do Dr. Caligari. O Gabinete do Dr. Caligari, que ele vai fazer com que o povo líquido no campo de riqueza do哪裡 na sociedade Lovejoy. Toda distribute o processo de Genovação O abraço muito carismáticos que participaram oрезou escalação através do capable de aprender e liberidade do cenário dentro da época. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse trecho mostra o ambiente sombrio que se instalou a partir do surgimento do nazismo na Alemanha. Para entendermos a importância do nazismo e o quanto ele foi torpe na Alemanha, nós temos que compreender o que engendrou essa origem. Ora, a Alemanha saiu derrotada da Primeira Guerra Mundial. Ela teve que assinar o Tratado de Versalhes em 1919, que fez com que ela pagasse altas indenizações para as nações vitoriosas. A Alemanha também perdeu territórios importantes, ricos em minérios, por causa do Tratado de Versalhes e ainda o Tratado de Versalhes diminuiu consideravelmente o exército alemão. Dessa forma, a Alemanha estava com a sua autoestima muito baixa e precisava de um líder carismático que levantasse a sua moral, que fizesse com que ela, a nação nova, uma nação jovem como ela, se reconhecesse como uma nação cheia de potencial. O surgimento do partido nazista tem a ver com o movimento do trabalhador. Para que a Alemanha pudesse desenvolver o capitalismo e competir em par de igualdade com as outras nações, mesmo depois de ter sido derrotada na Primeira Guerra Mundial, era necessário ter uma ideologia trabalhista, semelhante à ideologia trabalhista que foi implantada aqui no Brasil por Getúlio Vargas. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, houve aí o surgimento, a origem do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou melhor, o Partido Nazista. Isto porque no mundo todo começam a aparecer os partidos ultranacionalistas. Você, aluno, pode me perguntar o porquê do termo socialista no nome do partido. Era necessário persuadir, manipular a massa operariada e mostrar que aquele partido servia para atender as vicissitudes dos trabalhadores. Na prática, não era isso que acontecia, porque esses governos ultranacionalistas tinham a intenção de detonar o comunismo e toda a forma de ideologia que pudesse derrotar, extinguir o Estado moderno, ou o chamado Estado burguês capitalista. Assim, o Partido Nazista vem para manipular a massa, para desenvolver o capitalismo na Alemanha e para isso era necessário arranjar um culpado. Cabe lembrar que o líder do Partido Nazista era o cabo austríaco Adolf Hitler. Em 1925, houve eleições presidenciais na Alemanha e von Hindenburg ganhou as eleições. Ele era um líder carismático que aceitava o capital estrangeiro, principalmente norte-americano, e com esse capital estrangeiro ele começou a levantar um pouco a Alemanha. No entanto, esse conforto, ou melhor, pseudo-conforto econômico da Alemanha, durou até 1929 com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Assim, era necessário que o capitalismo fosse questionado, que a forma de democracia também fosse questionada, porque a quebra da Bolsa de Valores representou essa impossibilidade de crescimento do capitalismo. Era necessário, então, o surgimento de governos mais fortes que pudessem segurar a possibilidade de crise. Já em 1932, o Partido Nazista tinha ganhado muitos adeptos. E, com as eleições de 1932, ele conseguiu 38% dos votos de 230 deputados, mais do que qualquer outro partido tinha conseguido. Por causa da maioria dos votos, o Partido Nazista obrigou o presidente von Hindenburg a dar o cargo de chanceler para o seu líder, Adolf Hitler. Adolf Hitler era um líder carismático. Ele falava com uma paixão incrível. E, mesmo não sendo alemão, dizia que a Alemanha era a nação pura. Era a nação que ia mostrar para o mundo o seu poder, tanto industrial como bélico. Hitler já tinha muitos adeptos. Muitos paravam para ouvir os seus discursos. O líder, ele só tem sucesso quando ele fala aquilo que a grande maioria quer ouvir. E os alemães queriam ouvir que aquela situação era efêmera, que eles iam sair daquela situação precária, depois da Primeira Guerra Mundial, e humilhante, depois também, da assinatura do Tratado de Versalhes. Em 1934, von Hindenburg morre e Hitler ocupa o poder. Assim, ele começa a colocar em prática os seus planos de persuasão e manipulação em massa. Hitler, então, cria um projeto que vai dar muito certo no que ele queria fazer, que, no caso, era manipular a maior parte da população, se não toda a população alemã. E ele investe na chamada política do pão e circo. A política do pão e circo era uma forma de manipulação utilizada pelos imperadores romanos. Como a maioria da população, os plebeus, viviam na maior miséria e nas piores condições humanas, era necessário que essa maioria, essa parte da população, a base da população, fosse enganada de uma forma que passasse despercebida por ela. Daí vem o título, a nomenclatura circo, a política do pão e circo. Porque a população frequentava as festividades, frequentava os espetáculos, até mesmo sanguinários, que ocorriam nos teatros. E quando essa população se deliciava com esses eventos, ela esquecia da sua miserabilidade, das suas questões sociais. Assim, ela era enganada facilmente pelo imperador. E o pão representa as concessões, as esmolas que essa população recebia para que ela não se rebelasse e mudasse efetivamente o status quo. A propaganda nazista. Hitler percebeu que deveria implantar um sistema parecido com a política do pão e circo. E ele precisava de pessoas influentes no meio da mídia que pudesse trabalhar com a imagem, com a forma imagética para chamar a atenção da maior parte da população alemã. Hitler contou com Joseph Goebbels, que se tornou o seu braço direito na execução das propagandas que seriam aí uma forma de manipulação generalizada. Joseph Goebbels era doutor em Humanidades e responsável pelo Ministério da Educação, do Povo e da Propaganda na Alemanha. Ele estudou o perfil do líder carismático, no caso Hitler, e percebeu que podia utilizar a propaganda para impor a ideologia que Hitler queria propagar. Vamos ver um trecho do filme O Triunfo da Vontade que mostra a importância da propaganda na propagação dessa ideologia de Hitler. O Triunfo da Vontade O Triunfo da Vontade O Triunfo da Vontade Como esse trecho mostra, a propaganda que Hitler utilizava fazia com que a população entrasse em êxtase. É como se fosse uma religião, uma manifestação religiosa, em que Hitler seria o predestinado divino. Inclusive, Hitler utiliza uma alusão bíblica na propaganda. Segundo a Bíblia, o Messias teria que vir de cima, teria que vir dos céus. E há toda uma propaganda que demora muitos minutos mostrando Hitler vindo de cima, sobrevoando o céu da Alemanha, dizendo que ele era o predestinado, ele era o salvador, o Messias, aquele que iria salvar a Alemanha e minorar os seus sofrimentos. A propaganda, então, ajudou Hitler a manipular grande parte da população. Ele obteve apoio tanto dos industriários, como de vários setores da população e principalmente a força e o apoio militar. Assim, ele pôde investir na agricultura, na economia de base, na indústria de base e principalmente na indústria bélica. Para vocês terem uma ideia, todas, a maioria das indústrias alemãs, durante o dia produziam os seus produtos e à noite produziam materiais bélicos a favor da nação. Um exemplo é o Volkswagen, que durante o dia produzia os carros e à noite produzia materiais bélicos, mísseis, etc. Hitler, para obter maior sucesso com a sua política, teria que culpar alguém pela miserabilidade da Alemanha. Os judeus foram considerados, por Hitler, os maiores culpados da situação deprimente que a nação alemã passava. Nas propagandas, o judeu era mostrado sempre como um ser desonesto, um ser trambiqueiro, alguém interesseiro. Inclusive, cenas fortes mostrando os judeus como se fossem ratos saindo dos bueiros. Hitler ratificava o seu discurso em relação aos judeus, dizendo que, embora toda a população alemã passava dificuldades por causa do desemprego, por causa das condições precárias, desumanas, os judeus estavam bem. Porque os judeus não trabalhavam diretamente com as empresas, com a linha de produção, e sim comércios particulares. Portanto, dessa forma, eles não passaram as mesmas dificuldades que o restante da nação. Assim sendo, os judeus seriam os grandes causadores de todos os distúrbios econômicos e sociais na Alemanha. E eles deveriam ser expurgados, eles deveriam ser extintos daquela nação, para que assim a Alemanha pudesse se sobressair como uma grande nação. Os judeus eram vistos como um povo sem nação, um povo sem identidade, portanto, um povo cheio de defeitos. E esses defeitos sujavam a nação alemã, segundo a concepção doentia de raça pura propagada por Hitler. A teoria de Hitler, da raça pura, da existência de uma raça pura, vem do primeiro teórico racista, que foi Goubinot. Goubinot, ele cria uma teoria extremamente preconceituosa em relação às raças. Nós sabemos que raça significa aquilo que é único biologicamente. Então, raça só existe uma, é aquilo que nos distingue de outros animais. A teoria do francês Goubinot foi muito propagada por Hitler. Essa teoria racista dizia que haveria três raças principais no mundo. A primeira, que estava acima de todas as outras, eram os calcasóides. Os calcasóides representavam os brancos. Logo abaixo, estavam os mongóis, que representavam os povos orientais. E abaixo dos mongóis, estavam os negróides, que representavam os negros africanos. Segundo Goubinot, essa raça, a terceira raça, os negróides, nem era considerada uma raça, e sim uma subraça. E que por ser inferiores aos dois anteriores, as duas raças anteriores, eles podiam ser submetidos, podiam ser escravizados. Assim, Hitler começa a propagar ainda mais os seus ideais de perfeição. Segundo Hitler, todo elemento que vinha de fora, todo elemento estrangeiro, deveria ser aniquilado. A Alemanha deveria ser limpa desses elementos degeneradores, imperfeitos, defeituosos, segundo a visão de Hitler. Ora, Hitler prega uma teoria racista, que era fundamentada na disciplina rígida, na disciplina até mesmo alienante dos jovens. Hitler se utiliza da educação para manipular os jovens. E esses jovens eram convidados para participar depois do exército e servir o líder, Hitler. Nas escolas, os jovens aprendiam a educação guerreira. Eles tinham que se formar como guerreiros. As próprias mulheres deveriam fazer vários exercícios físicos para gerar filhos fortes. A criança que nascia com algum tipo de anomalia era assassinada, isso mesmo. Os próprios pais levavam a criança até o abismo e jogavam a criança sem dó. Porque, segundo a concepção espartana, a criança com qualquer defeito físico não poderia ser um bom guerreiro. Segundo Hitler, todo elemento que distoava da normalidade, da suposta teoria da normalidade, deveria ser extinto da sociedade alemã. Hitler admirava as obras de arte, ele admirava os artistas. Por incrível que pareça, ele era um homem sensível, ele buscava entender a sensibilidade das obras de arte. No entanto, como base da teoria de perfeição que ele tinha consigo, ele criticava veementemente a arte moderna. Ele dizia que tanto o cubismo como o dadaísmo e todas as artes modernas representavam o defeituoso, representava aquilo que deveria ser extinto. Então, Hitler intitulou esse tipo de arte como a arte degenerada, algo que não cabia aos padrões alemães. Tudo para Hitler devia ser perfeito. Aquilo que era perfeito, segundo a sua concepção, representava a essência alemã. O que preocupa é que esse discurso etnocêntrico de Hitler foi ouvido e aceito por muitas pessoas. Vários judeus foram mutilados, torturados e assassinados por causa de uma ideologia horrível, de uma ideologia fascínora, torpe. Nós temos que cuidar para que esse tipo de ideologia que separa, esse tipo de ideologia preconceituosa, discriminatória, não ganhe campo na nossa sociedade ainda hoje. Vamos ouvir o trecho do texto Se os tubarões fossem homens, de Bertold Brecht. Se os tubarões fossem homens, eles seriam mais gentis com os peixes pequenos. Fariam construir resistentes caixas do mar para os peixes pequenos com todos os tipos de alimentos dentro. Naturalmente, também haveria escolas nas grandes caixas. Nessas aulas, os peixinhos aprenderiam como nadar para a goela dos tubarões. A aula principal seria, naturalmente, a formação moral dos peixinhos. Eles seriam ensinados de que o ato mais grandioso e mais belo é o sacrifício alegre de um peixinho. E que todos eles deveriam acreditar nos tubarões. Sobretudo, quando esses dizem que velam pelo belo futuro dos peixinhos. Se inculcaria nos peixinhos, que esse futuro só estaria garantido se aprendessem à obediência. Se os tubarões fossem homens, eles naturalmente fariam guerra entre si, a fim de conquistar caixas de peixes e peixinhos estrangeiros. As guerras seriam conduzidas pelos seus próprios peixinhos. Acabaria a igualdade que hoje existe entre os peixinhos. Alguns deles obteriam cargos e seriam postos acima dos outros. Os que fossem um pouquinho maiores poderiam, inclusive, comer os menores. Isso só seria agradável aos tubarões. Pois eles mesmos obteriam, assim, mais constantemente maiores bocados para devorar. E os peixinhos maiores, que deteriam os cargos, valeriam pela ordem entre os peixinhos para que estes chegassem a ser professores, oficiais, engenheiros da construção de caixas e assim por diante. Curto e grosso. Só então haveria civilização no mar, se os tubarões fossem homens. O texto mostra a desigualdade social. Há um trecho que diz que seria mais honesto, mais justo, que os peixes pequenos comessem os tubarões, porque apenas um tubarão podia sanar a fome de um cardume inteiro. Essa foi uma metáfora utilizada por Betout Brecht para dizer que um tubarão precisa comer vários cardumes para sanar a sua fome. É em alusão à sociedade capitalista que ele faz esse comentário. A desigualdade, a intolerância, o etnocentrismo são causas terríveis que podem gerar a destruição de nações inteiras. Devemos pensar que, uma vez, um homem louco, insano, como Hitler, foi ouvido e sua teoria foi aceita. Devemos pensar que o ser humano deve olhar para o seu semelhante como alguém que pode agregar-lhe valores, ensinamentos, e não como alguém que o ameaça, e não como alguém que deve ser destruído por ele. Pense nisso. Querido aluno, para você aprimorar os seus conhecimentos concernente a esse assunto, eu indico o livro Nazismo, o Triunfo da Vontade de Alcir Lenharo, da editora Ática. Tenha um ótimo estudo. O Triunfo da Vontade de Alcir Lenharo